Esses aí na foto, com pinta de jogadores de futebol, são o orgulho de uma mãe muito coruja. Laércio, de 14 anos, e Vitor, de 13, são filhos de Rosiene. Dois meninos saudáveis e espertos que só dão alegria para a família. A vida parecia completa, a casa estava cheia, mas para a dona de casa e para o marido, faltava alguma coisa. Após se aventurar duas vezes no papel mais importante da vida de uma mulher, Rosiene ainda não estava satisfeita. Ela queria ter um outro filho, de preferência uma menina. Só tinha um problema. Após a segunda gravidez, ela fez uma operação de laqueadura de trompas, mas nem a cirurgia impediu que ela realizasse o sonho de ser mãe novamente. Aí, a alternativa encontrada foi a inseminação artificial. Para desfazer a ligadura, seria muito mais complicado. Então, a solução seria uma inseminação. Aí nós topamos e arriscamos. Alguns problemas encontrados no homem e na mulher podem levar à infertilidade. Na nossa casuística, 60% dos casos, a causa é masculina. 60%. Na metade dos casos, em 30%, a causa é feminina. Em 10%, a gente considera uma esterilidade sem causa aparente. Ela está há anos tendo relação e nada, nenhum exame justifica. Nesses casos, quando não existe mais de 3 anos, nós indicamos o tratamento de reprodução assistida. E mesmo quando a decisão de não ter mais filhos parte da própria mulher, o arrependimento pode levar ao uso da técnica. É muito comum a mulher casar de novo, querer ter um filho com esse parceiro que não tem filhos e querer ter um bebê saudável, enfim. Então, a ligadura de trompas, hoje, é feita por uma técnica, de 10 anos para cá, onde o médico, por excesso de zelo, não só liga como cócta. Então, a possibilidade de recarinização cirúrgica é muito ineficaz. E é indicada a fertilização in vitro, nesses casos onde a mulher tem uma ligadura tubária. Tudo isso comprova apenas uma tese. Nunca é tarde para recomeçar se, no final, é a alegria de ser mãe a verdadeira recompensa. Infelizmente, não foi dessa vez que Rosiane engravidou de uma menina. Mas, com certeza, o pequeno Luiz Henrique será muito bem recebido. Aí, quando eu saí de lá de dentro do consultório, eu olhei para o meu esposo e falei, não tem jeito. Aí, ele começou a rir. Falei, outro macho, você só faz macho, não tem jeito não. Nem pagando. anti-fear. Nem pagando.